A Itália reduziu os impostos para a população com baixa renda. O governo italiano, liderado por Romano Prodi, aprovou nesta semana o orçamento do Estado para 2013 com um ajuste de 30 bilhões de reais distribuídos pelos próximos três anos. Os principais pontos da lei de estabilidade é que a partir de janeiro de 2013, aqueles que ganham até 15 mil euros anuais, cerca de 40 mil reais, serão taxados em 22%, não mais em 23%. Já os que têm renda entre 15 mil e 28 mil euros, cerca de 73 mil reais por ano, vão ter alíquota de 26% em vez de 27%. O governo também indicou que a partir de junho do ano que vem, o IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, subirá um ponto percentual, passando para 11% em sua versão reduzida e para 22% no geral. As contas públicas também contam com os ingressos que serão recolhidos com a chamada Taxa Tobin, Imposto sobre as Transações Financeiras, que foi estipulado por 11 países da União Europeia.